Fazendo ultrassom usando o celular A1200 Hahahaha É o cara mais doido que eu conheço Sempre quis saber o que os meus irmãos viram a você Os dois estavam decididos a se tornar cidadãos americanos Aqui Pior ainda, aquele burro... Tá vendo? E ele... Escuta o meu irmão Tá vendo? Tá vendo? Tchau